Peito de frango nunca foi tão saboroso. Uma receita para a guarda. Para começar nossa receita de hoje, vamos precisar de 900 gramas de frango, vou cortar assim de filé médio. E me conta como você faz frango na sua casa. Eu adoraria conhecer sua receita. Agora vou colocar um plástico em cima dos frangos, assim dessa forma e com o martelo vou batendo no frango. Isso vai ajudar nosso frango ficar mais macio. Depois de tirar o plástico vou começar a adicionar os ingredientes. Vou adicionar uma pitada de sal. Pimenta do reino, e com a mão mesmo vou passar de ambos os lados. Faça essa receita na sua casa, eu tenho certeza que você vai amar essa receita. E não deixa de colocar nos comentários o que você achou. Agora vou ralar 150 gramas de mussarela. A salsinha, a gosto. Agora em um recipiente vamos adicionar a salsinha e com um colher de sopa, vou misturar tudo muito bem. Também vou cortar dois tomates em tiras. Vamos colocar o frango na tábua. Adicionar o presunto. E vamos colocar a mistura de salsinha com mussarela, espalhando bem no frango. Vamos colocar o tomate, assim dessa forma. E vamos enrolar o frango. E em um refratário vamos colocar todos os frangos. Agora em um recipiente adicionamos 40 gramas de maionese, 25 gramas de mostarda e vamos misturar tudo muito bem. Depois de tudo misturado, com um pincel vamos pincelar todo o frango assim dessa forma. E vamos levar para o forno, 180 graus Celsius por 25 minutos. E enquanto isso vamos fazer um adicional para nosso frango. Estou aqui cortando um pepino. Vamos cortar ao meio 100 gramas de tomate cereja. E em um refratário já adicionamos alface. Vamos colocar o tomate cereja, o pepino. E uma cebola. Agora vamos adicionar 50 gramas de maionese e vamos misturar tudo isso. Já tiramos nosso frango do forno e olha como ele ficou. Vamos adicionar a mistura de salsinha com mussarela e levaremos ao forno novamente por 10 minutos, ou até derreter o queijo. E nosso frango está pronto, olha que delícia que ficou. Muito obrigado por assistir nossa receita, te espero no próximo vídeo, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti